Fala moçada, aqui é o Spudnik Gameplay trazendo mais um vídeo que promete ser um dos vídeos mais legais que já postei nesse canal Que é nada mais nada menos que The Walking Dead Muito bom esse jogo, eu tenho visto uns vídeos na internet, gostei pra caramba Resolvi trazer aí pro canal e sem mais delongas vamos jogar um novo jogo Jogar Ajuda nos comentários, qual é uma escolha importante Tá, vai esse padrão mesmo Eu baixei uma traduçãozinha na GameVicium, eu recomendo que você vai entender melhor a história do jogo E vamos esperar dar um loading aqui Eu não assisti direito, esse jogo se adapta às escolhas que você faz A história é adaptada pelo seu jeito de jogar Opa Eu não assisti muito a série, eu tô acompanhando agora a terceira temporada, mas eu preciso assistir mesmo Ó Nossa senhora Eu vou correr atrás e ver se eu compro o box dos DVDs E eu quero muito assistir que é uma série que hoje em dia tá fazendo muito sucesso, o mundo fala bem Episódio 1 Episódio 1, um novo dia Beleza Ah, tem um cara preso aí Sou eu esse cara Tem um velhote dirigindo a viatura Tudo bem, tá olhando pra mim pro retrovisor Tem uma 12 ali Bom, eu acho que você não fez isso Por que você diz isso? A certo de contas Isso realmente importa? Por que você diz isso? Por que você diz isso? Sabe, eu levei um monte de caras pra prisão Deus sabe quantos Normalmente essa é a hora que eu começo a escutar Eu não fiz isso E o que você diz? Não de mim Toda vez E o que você diz? Eu digo sim, eu sei que você fez isso Não vou falar mais nada Temos um 1091 Perda a saída 275 Todos os carros foram dirigidos pra continuar a procura Ah, eu posso mexer Tá Ah, aqui Eu acompanhei um pouco do seu caso Por você ser um rapaz de Macon Ah, então você tem uma opinião? O que você acha? Você é de Macon? Você é de Macon? Sim, vim para Atlanta para ser um policial da cidade na década de 70 Meu Deus Eu trabalho em assassinato Como aquela bagunça senatorial que você se meteu Uma verdadeira vergonha o que é Toda minha família costumava frequentar a drogaria dos seus pais na Cinecidade Eles ainda estão lá? Sim Ah Ah, então meus pais tinham uma drogaria Ah, dá pra pegar na 12 12, 12, 12 12 Alguma coisa parece importante pra você? Tudo isso Você acha que nunca se cala? Ah, ele era professor Ué, responder? Você quer saber como eu vejo isso? Vamos ser bonzinhos Estamos sendo presos mesmo Fazer o que? Quem sabe Dependente disso Você poderia apenas ser casado com a mulher errada Nossa, que fai Vai se fuder Ou ela se casou com o cara errada O roxo Motinho em curso Todos os oficiais disponíveis para estrada 217 Enviando chamados para todos os carros Uou Um helicóptero SWAT Todo mundo Everybody Leve para o rádio Você vai ter que aprender a parar de preocupar sobre as coisas que você não pode controlar Ah, sim, claro O homem era pior Ele não parou de dizer o que ele não fez Ele era um cara velho, grande, olhos suaves, por trás de um inteligente par de óculos E ele estava lamentando lá atrás dele Chorando e melecando tudo onde você está sentado Ah, que beleza A história pode trazer o assento Ele disse que tinha que parar Ele não para E tem desgotado todas as suas opções E ele começa a gritar por sua mãe Mamãe, isso é tudo um grande erro Não fui eu Que dó Talvez ele fosse inocente Inocente Pegaram o filho da puta Nossa, não pode falar pra ela assim não Ensanguentaram apanhalando a esposa Que o assassino sanguinário não era ele Nossa Tenso Vão para cima e ficam Estão acreditando que sua vida acabou Eu tenho outra boa para você Essa é uma pequena Oh, oh, oh O cara ali, velho Olha o cara ali, velho Cuidado Meu Deus do céu Jesus, Jesus Nossa, olha uma linha Tem uma malinha de primeiro e só posso voando Nossa, afinal Meu Deus Meu Deus, meu Deus Eu fiquei surdo Meu Deus do céu Ah, meu ouvido Meu Deus do céu Eu fiquei surdo Cara Isso que dá, policial Fica falando demais Fica falando pros presos aí da vida Meu Deus do céu Meu Deus do céu Estou ferrado Eu estou ferrado Eu estou ferrado Eu estou num carro acidentado Com um monte de zumbi do meu lado E o policial está gritando Filho, morre Simplesmente morre Porque você está ferrado Não adianta Isso, morre Morre e não revive Acabou o jogo Não Queria ver Nossa Seria bom se tivesse Merda Tá, ele está algemado Sede Ele está com sede Hum, essa perna não está nada da boa Viu, amigão Você está simplesmente ultra ferrado O policial Meu Deus do céu Use móveis para encontrar a maneira de ser do carro Cala a boca Cala a boca Cara, não grita Hum Uh, gostei Chuta 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 Quebra Isso Ah Mova-se Ah Posso olhar Eu sei, cara Calma Isso Nossa Com calma, velho Com calma Não Nossa O cara gosta de morrer pelo visto, né Se joga para fora do carro Vai, levanta Boa Isso Dá uma porrada com a perna na porta da viatura É assim mesmo Pra frente Juntou o carro Juntou o carro Beleza Beleza Opa 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 Tem um tiro ali Tem uma shotgun aqui Você vem aqui com a shotgun Munição de espingarda Pega Ó, ó, ó Ó a imbecilidade Ó Vai cagada, velho Não é assim Ah, deixa eu colar Não gosto de ser, ó Você está bem ali Porque ele precisa Ele pega essa arma Porque tem zumbi para todo lado Sua arma, tá Oficial Ele está morto, velho Nossa Achei mais perto Eu sei que não é isso Que se deve fazer Mas tudo bem Vamos junto Chave Beleza Aqui Ah, merda Ah, merda Não gostei disso Deixa eu pegar isso Com cuidado Com cuidado Com cuidado Pega Agora afasta Vai querer abrir primeiro, né Beleza O outro lado Aqui Abre Beleza Ah, não, velho Ah, não, velho Ah, não, velho Não, não, não Não, sai daqui 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 Não, velho Eu já morri Caraca, velho Eu não vou fazer nada Porcaria Não Parou, velho Isso aí é sacanagem Volta aí Tá Ele vai Nossa, velho Ele grita demais Esse jogo é de ficar sujo Pra trás Pra trás Pra trás Pra trás Pra trás Pra trás Não Gosta aí Beleza Ah, espingarda Ah, espingarda Do seu lado Pega a espingarda Pega a espingarda Carrega ela, velho Coloca, coloca Não Não Pega, pega, pega Pega, pega Pega essa porca aí Espingarda Coloca Carrega Carrega Beleza Caraca Pega aí Não larga Não larga Cara Que burrice Opa Ou Que tiroteio Foi você que matou Admite Ah, velho Ah, velho Ah, velho Levanta, velho Não, não Vai, vai, vai Vai logo Vai logo Não basta não Vambora Vambora Ah, cara burro Levanta Fica caindo assim Sem maldade Vai, vai, vai Vai Vai, na boa Na boa Na boa Só caminha Tranquilão Nossa senhora Não cai Não cai Sua anta Levanta 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 Ah, legal Acerca Você vai pular Acerca Pula Acerca Pula Acerca Pula Acerca Isso 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 Aí, garoto Beleza Beleza Agora escapamos Zumbi Eu espero que não tenha zumbi aqui dentro Pra trás Vixi Tá vendo que É um burro mesmo esse cara Nossa, é lesado Tô na costa Opa Tiro Tiro atrás zumbi Beleza Ah, que alívio, né cara Maravilha Agora, o que que é Cala a boca Não grita Ah, tá Não vou lá em cima mesmo Com essa perna assim Vamos ver o que tem por aqui Manda uma investigada, né Eu encheria esse escovo de uma bebida Se pudesse Ah, pare de ser bíbado, velho Cala a boca Não tem mais nada pra ver aqui Uh Tem sim É só sei lá, velho Vamos lá Esca a escada você consegue subir, né Beleza Vamos ver aqui Tem sim Ou não Entra aí É mais seguro Eu acho, né É uma porta de vidro, né Mas tudo bem Não faz barulho Carabou Vamos abrir Vamos abrir Aí Força Não te suda Não te suda Nessa época Se alguém entrar na minha casa assim Ele iria atirar mesmo Ou não Beleza, entramos Olá Não sou um intruso Ou um deles Não, você não é um intruso, não Você só entrou na casa Vem Tinha aqui Livro colorido Um unicórnio Ah Tinha criança aqui Não é bom Comer uma frutinha Ah Malditas frutas de cera Secretaria eletrônica Vamos ver Três novas mensagens Message 1 Left at 543 Caraburro Svanha Cara maluco no hotel Ah tá A Clementine A Clementine Tava sozinha com a babá É isso E as pais dela Foram para a savana Guarda o outro Aqui Nossa Ele toma umas coisas Sem olhar Nem o que que é Véi Nossa Nossa Chamei a polícia Acho que 9 e 1 Nós chamamos Nossa Que intenso Véi Então na África Não tá seguro A savana deve ser na África Papai Você precisa ficar quieto Só esse cara noob Que não sabe disso Eu não sou um monstro Quem é? Você está bem? Eu não sou um monstro Tá bom Bom Cara não fica andando assim pela casa Não é legal Qual o seu nome? Ah eu sou o Lee Quais são os seus pais? Onde estão os seus pais? Eles tomaram uma viagem E me deixaram com a Sandra Eles estão em Savana Eu acho Onde estão os boats Ah, deixou com a Sandra Você está segura? Você está segura? Eu estou fora da minha casa Estou fora da minha casa Eles não podem entrar Isso é inteligente Você está esperto Você vê? Você pode me ver? Eu posso te ver através da janela Oi Tá, tá Não Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu O que é isso que é? Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Ei, ei Sai daqui Demônio Não, não, não Sai Homem Ai, você deve estar doendo Sai daqui Nossa Deu um chute nela Não, filha da mãe Sai daqui Sai daqui Sai daqui Abra a porta Abra a porta Clemente Abra a porta Deixa eu sair Deixa eu sair Não, não, não Sai 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 daqui 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 Clemente do martelo Clemente do martelo Marte do martelo Me dá o martelo Isso Isso Sai daqui Sai daqui Sai daqui Morre Morreu Mais um Ah Eu acho que algo mais fez antes de mim. Eu ouvi seus gritos duas noites atrás, talvez um desses valsinha pegado ela. Sim, provavelmente, é. Você passou por tudo isso sozinha? Sim, quero que meus pais voltem pra casa agora. Hum, filha. Acho que vai demorar um pouco, sabe? Olha, não sei o que aconteceu, mas até lá vou cuidar de você. Ah, cara da hora, vai coxar na menininha, só vai matar a subida. O que deveríamos fazer? Procurar ajuda antes de escurecer. Da hora fora daqui antes que o sol se pôr. Hum, hum. Procurar ajuda antes de escurecer. Você escolheu a segurança da luz do dia. Claro né, luz do dia é... você nem enxerga as coisas né. Vamos, fique perto de mim. Pessoal, eu acho que o vídeo vai ficar por aqui hein. E no próximo episódio a gente continua, porque senão vai ficar muito comprido. Porque fechar a porta menino? Ninguém vai entrar na sua casa roubar nada? É um apocalipse zumbi. Então pessoal, obrigado por assistirem. Crema e Tarny volta aqui. Obrigado por assistirem. Se gostaram do vídeo deixem o seu feedback pra mim saber se eu faço uma série, se eu paro por aqui mesmo. O Lee tá andando bem devagarzinho. Ô Lee, tá machucado né. Deixe seu like favorito se gostaram. E se é a primeira vez que passa pelo canal, se inscrevam pra ajudar... Pra ajudar o canal a crescer né. E deixe seu comentário pra mim saber o que vocês acharam. E é só isso, o Lee vai ficar rodando aqui enquanto eu me despeço. Obrigado por tudo pessoal. Me segue lá no Twitter. E é só isso, obrigado por tudo. O Lee vai cair de tão ponto né, porque ele só faz isso. Fica caindo toda hora. Obrigado e até a próxima.